Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está começando aqui uma série de vídeos para o Réveillon, para o seu ano novo ficar mais gostoso. Vou fazer algumas receitas direto aqui de Floripa com esse visual maravilhoso que está, vocês podem ver aqui atrás de mim. E hoje a gente vai preparar um peixe na brasa com alcaparra, azeite e sal. Nada mais, fica delicioso e é super simples de fazer. E é isso que você quer para o seu ano novo, né? Alguma coisa para facilitar a sua vida e que é delicioso. Então vamos lá! Não tem erro pessoal, é super simples. Você pede para o cara da peixaria abrir seu peixe por trás e aí você vai colocar ele aqui em cima da grelha. Depois a gente vai temperar. O peixe que eu estou usando aqui é uma anchova, mas você pode usar outros peixes também, o peixe que você preferir. E agora eu vou pegar minha alcaparra, vou colocar aqui num pote e vou com um sucador de caipirinha mesmo, vou espremer, vou juntar azeite e sal. Mais nada. Aí a gente vai pincelar no peixe e acabou. Já misturei aqui a minha alcaparra, então agora eu vou espalhar por cima do peixe para deixar ele bem temperado, bem gostoso. A alcaparra fica gostosa com o salmão, fica gostoso com qualquer tipo de peixe. Pode fazer sem medo de errar. Nossa, o peixe ficou pronto e está lindo, cara. Deve estar muito gostoso, não é ou não é? Muito bom. Então vamos tirar um pedaço para ver se realmente está bom? Parece, né? O que está aparecendo aqui. Está gostoso? Hum! Cara, ficou muito gostoso o nosso peixe. É uma receita super simples, perfeita mesmo, para a praia. Aquele negócio que você não quer perder tempo, você quer resolver rápido. Ficou delicioso, galera. Feliz Ano Novo para vocês. Um 2017 fantástico. Tudo de bom para todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Feliz vídeo novo! Tchau! Tchau!